Mesmo ferido pelos homens Jesus não os odiou Disse, pai, perdoa, não sabe o que fazer Foi assim que ele falou Deus amou o mundo de tal maneira Que seu próprio filho imorou O amor de Jesus é tão forte Que enfrentou até a morte Mas uma lição deixou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Jesus disse, quem me ama Guarda os meus mandamentos Quem amar sempre perdoa Quem amar sempre perdoa Não guarda o meu sentimento Quando Jesus ficou sozinho Ele disse, quem me ama Ele disse, quem me ama Ele disse, ah, mas usa nós Ele nos pediu tão bom Pelo alto preço que pagou Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, amor, amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o Messi te mostrou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Foi o que o mestre ensinou Foi o que o mestre ensinou Foi o que o mestre ensinou Amor, amor, amor